O arranjo que o Ricardo fez A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu O gueto, a rua, a fé Eu vou andando a pé pela cidade O toque do avó chefe E a força de onde vem Por quê? Uh-oh, verdadeiro Uh-oh, você vai onde eu vou Uh-oh, verdadeiro amor Uh-oh, você vai onde eu vou Não diga que não me quer Eu sou o silêncio da noite, o sol da manhã Cantando comigo Me importa, assunto tem Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval A cor dessa cidade O canto dessa cidade Vocês A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Parabéns pelos dez anos do camarote Um beijo a todos Não diga que não me quer Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite, o sol da manhã Mil voltas o mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval Uh-oh, verdadeiro amor Uh-oh, você vai onde eu vou Uh-oh, verdadeiro amor Uh-oh, você vai onde eu vou É a cor dessa cidade O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Alegria! Vinte anos de axé! Obrigada, Salvador! Obrigada, Salvador!